Esta semana o Senado também deve receber o comunicado oficial da decisão da ministra Rosa Weber sobre a CPI da Petrobras. Na semana passada ela concedeu o liminar favorável ao pedido da oposição de criar uma CPI exclusiva para investigar a estatal e não uma CPI ampliada como queriam os governistas. Os senadores aguardam a chegada do presidente do Senado, Renan Calheiros, em visita oficial a Roma. Ele anunciou que vai recorrer da decisão ao plenário do STF. A oposição voltou a pedir a instalação imediata da CPI da Petrobras. Com a chegada da comunicação do Supremo ao Senado, os partidos farão a óbvia pergunta ao presidente do Senado sobre a indicação dos membros. A propostalidade já é conhecida e será feita a demanda ao presidente do Senado sobre a indicação dos membros. Os quantos e para quando se pretende instalar. Assim que o presidente Renan receber a comunicação e nos instar a indicar os nomes, nós vamos fazer de imediato. E começar o trabalho dessa CPI também o mais rapidamente possível. Sem prejuízo de que o Senado possa recorrer para que possamos resgatar aquela ideia da CPI mais ampla.